Pode falar Gostei Vai ser um sniper aí tu dá o grito Safe Tromboli Eu tenho uma banda da M4 ali no ZD Eu tenho um Silviano Você não precisa de kit não né Não Vou botar rapidinho Eu tenho 6 kits Eu tenho um sniper Peguei 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 agora Você pegou? Não estou aqui então peguei Duas snipers? Duas snipers Não aguenta É a vida, vamos puxar os caras? Bora Eita Duas balão o cara deu? Lá no hotel Acabou de entrar naquele quarto Eu não sei onde ele nocou Tem um smoke no meio da brida aqui no 245 Thug Parece que tem ninguém caçando Ah eu vi só hotel mesmo Foi contigo Matou Nubion Ou Nubom Como que troca as armas deixando os equipamentos? Eu estou tirado no chão ali Ativando a opção nas opções Ativou Trocar bagulho Quando trocar bagulho Tá ligado? Ele puxou pra direita Tá vindo aqui ó Eu peguei ele no aberto Aonde? Aonde? No amarelo? No laranja Ah laranja Tá, tá, tá O que? Boa Vai me dedo no naranja Toma o capa Toma o capa, tá? Tomei de longe Tomei de longe Tô tomando tiro lá do morro velho Seu novo laranja? Puxou aqui já Puxou aqui ó Fazer uma notável e ele vai sair pela esquerda aí Aí eu fiz a caí Ué, seu laranja tá no... Fugou fogo Tá contigo? Tá no muro, tá no muro lá Tô corando Correu pra trás, colocou o fogo pra trás Tô usando o fogo pra trás Tô usando o fogo pra trás Tô usando o fogo pra trás Calma aí Fischer, pelo amor de Deus X8 aí pra tu X8 aí pra tu Como sei, como é que tu saiu o Fischer? Ah deve ser Toquinha morreram, morreram Era do Toquinha É 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 o Cargona Agora eu vou degaçar um muro dele Subi no muro, subi no muro lá no 120 Chegou lá naquela arvola Aiiii Aiiiiiii! Tecnotch LoL! Vai lá naquela árvore, vai lá no meu laranja. E tem um cara solo aqui ainda. Nossa senhora, eu achei muito bom. Tá no prédio, tá no prédio o solo, tá? Tá, eu tenho um bagulho pra tirar ele de lá. Vamos tirar ele de lá agora ou depois? Acho que ele vai picar, olha aí. Dá uma olhada aí que ele vai tá picando. Não, não tá picando não. Não ganha só aqui ainda? Não é não. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, rapidinho. Atenção só lá. Ah, amigo dela ainda não. Toma não. Não te mandar, não te mandar! Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Tô abrindo direita, abre esquerda Thugzinho. Mas da agora não, ele já levantou lá, olha. Tomou. Ué, não tomou não? Dei uma no cara caído. Que acabou de levantar. Mas não levante ainda não? Acho que levantou, acho que levantou. Mas tomou uma também. Tomou uma também. Fiz em, tomou uma. Tomou outra. Caiu. Tá atrás da árvore ali.